Galera, ao se inscrever no canal, não esqueçam de clicar no sininho. Com isso você vai receber todas as notificações e todas as novidades do canal Loucos de Diadema. Canal Loucos de Diadema. Inscreva-se e ative as notificações. E aí, galinha do YouTube, tudo beleza? O que a gente tá falando? Eu fôs no canal Loucos de Diadema. Hoje, rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo pra falar pra vocês, pra vocês não esquecerem de ir lá no link que vai tá, o primeiro link que vai tá na descrição. Ir lá, rapaziada, entrar, deixar o like, esperar 30 segundos. Isso aí, rapaziada, pra mim ganhar o sorteio que tá acontecendo no canal do Terror, entendeu? E se eu ganhar, eu vou fazer o sorteio de 50 contas vupada no canal, no Loucos de Diadema. E também vou fazer o sorteio de uma VPN paga e um mod pago. Rapaziada, então por favor, me ajude, vai lá no canal do Terror, vai ser o primeiro link da descrição. Vai lá no meu vídeo, deixa o like, espera 30 segundos, pode sair. Então é isso aí, rapaziada, fique com o vídeo. Falou! E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Quem que tá falando é um fã de todo o canal Loucos de Diadema. Hoje, rapaziada, é o seguinte, ó. Tô aqui na sessão com o meu parceiro Zeus, certo? Nós tava tretando aqui, rapaziada, com o cara. Treta de hack mesmo, né? Pago de derrubar, não. No comando, rapaziada, D0WN. Os caras falaram que eu só não entrava? Os caras falaram que eu só não entrava? Então vamos lá então, cadê ele aqui? Rapaziada, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fica offline, então, meu Deus. Fica, fica offline. O pai gosta assim, rapaziada, ó. Ó, rapaziada. Fica offline pra nós. Nós gostamos assim, se ataca mais aí, ó. Zeus, os fontes do mínimo, ó. Aí, Zeus, um salve pra você, cachorro. Tamo junto, Zeus. Fica offline pra nós. Fica. Nós você não aguenta, bebê. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, você deixa seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Falou.